Olá queridas e queridas, eu sou a Saf, trabalho com Japamala já 13 anos, medito, sou terapeuta olímpica, trabalho com florais para animais humanos, fiz uma série de cursos, o interesse agora não é falar sobre mim, então eu vou falar sobre o EFT. Duas coisas que eu gostaria de colocar. A primeira, eu quero agradecer ao meu cabeleireiro do Up Hair Design, quem for de Moeme da região, dá uma passadinha lá, tem as minhas Japamalas também, eles têm uma lojinha, além de todo o carinho, cuidado que eles fazem, seja no tratamento de beleza, seja no corte de cabelo, eles são muito detalhistas, muito caprichosos, tá? A segunda coisa que eu queria falar, que envolve esse vídeo e os demais. Se você tá com pressa de querer ver logo sobre o EFT, o que eu vou falar, então eu já vou te dizer que você não vai conseguir muito rapidamente aquilo que você deseja, porque a pressa já se diz inimiga de perfeição, né? Quando a gente tá com pressa, a gente libera hormônios de estresse, a consciência não trabalha, quem trabalha é o piloto automático, que tá lá querendo te defender e deixar pronto pra alguma circunstância que tá te pondo em risco, então a pressa não resolve. Vambora falar do EFT. O EFT é uma técnica onde você toca alguns meridianos do rosto e do peito, no qual você trabalha a liberação de energias negativas, de crenças, de problemas físicos. Ela seria um resumo dos pontos de acupuntura, onde você mesmo não precisa agulha, não precisa nada, é só você tocar os pontos, eu vou mostrar já como, e você vai estar reassociando, biologicamente, você vai estar reassociando o sentimento do relaxamento de tocar esses pontos com a memória ruim que você teve, ou com o problema que você tem, ou com a crença que você tem. Antes de você fazer, você pega a questão que você tá querendo trabalhar, seja a crença que tá impedindo de você ter um resultado, seja o medo que você tem numa entrevista de emprego, seja uma dor de cabeça que você tá tendo por preocupação, você pega a questão e você sente e dá uma nota de 1 a 10, como você tá sentindo aqui. Então, vamos supor, eu tô 10, né? Eu quero fazer uma entrevista e eu tô muito preocupada de que eu vou esquecer de falar alguma coisa importante e tal. Isso é um exemplo, mas podem ser outras circunstâncias, tá? Então, eu tô muito, eu tô 10. Aí, você começa. Eu libero todo o sentimento de preocupação, de ansiedade, de insegurança, de medo, de baixa estima, referente à minha entrevista de emprego. Eu libero, vem aqui no olho. Eu libero, pode ser qualquer lado, tá? Eu libero todo o sentimento de medo, de insegurança, de ansiedade, de incapacidade. Olha o meu gatinho passando aqui, folgadinho. Que esteja no meu inconsciente impedindo o meu sucesso na minha entrevista. Você vem aqui. Eu libero do meu inconsciente todo o sentimento de medo, de insegurança, de baixa estima, que esteja impedindo a minha entrevista com sucesso. Aí, você vem aqui. Eu libero todo o sentimento de medo, de incapacidade, de insegurança, de ansiedade, que esteja impedindo a minha entrevista suceder com sucesso. Eu libero do meu inconsciente, aqui no meio do peito, tá? Não, costela aqui, no externo, né? Eu libero do meu inconsciente todo o sentimento de medo, de insegurança, de baixa estima, de preocupação que irá impedir, que esteja impedindo da minha entrevista ocorrer com sucesso. E aí, você segura aqui no pulso. Só um minuto que eu vou pegar o gatinho. E aí, você segura aqui no pulso e fala, respira fundo. Paz. Aí, você volta para o sentimento e vê como é que ele ficou. Ele tá um sete, tá um três, como é que ele tá? Ele tem que ficar zerado, você tem que estar bem. Às vezes, a gente faz o percurso, dá até um suspiro, porque tocou aquele ponto exatamente relacionado ao problema. Então, se você fez e ainda não resolveu, você faça de novo, né? Os pontos. Então, é este, 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 este e este. E segura no pulso, tá? Então, como que funciona? Você pode fazer, por exemplo, quando você for fazer o Ho'oponopono, de repente, a pessoa te aborreceu, você quer fazer para pedir perdão, sinto muito, eu te amo. Primeiro, volta lá nos vídeos, que você vai entender que não é o outro que é o culpado. Ele vem para a gente aprender alguma coisa. A partir do momento que a gente tirou uma experiência daquilo, você vai ficar grata por aquilo. E aí, você vai lá fazer o seu Ho'oponopono muito mais equivalência em energia daquilo que você tá repetindo, né? Então, independente dessa compreensão, você praticar essa técnica em relação à circunstância que você tá, ou aquela pessoa que te fez mal, né? Eu libero o meu inconsciente, tudo a raiva em relação a fulana, todo o sentimento de mágoa, etc, etc, e vai nos pontos, né? Quando você chegar aqui e você tiver já reassociado um relaxamento àquela emoção, àquele sentimento que te trouxe mágoa, você vai estar reensinando essa conexão neurológica de que ela não é tão pesada. E isso vai diminuir a vibração negativa disso ao longo do seu dia, que por consequência, né, você vai estar se conectando com energias conforme aquela vibração que você está. Então, se por exemplo, você pode aplicar essa técnica, você acordou o dia bem, agradeceu o dia e tal, aí durante o dia ocorreu uma intercorrência que te deixou nervoso. toma um cafezinho, vai lá no banheiro, vai lá e faz, não é nem dois minutos, gente, vai lá e faz, eu libero o sentimento XYZ que está impedindo a minha felicidade hoje, né, a minha abundância, vai lá e faz, porque você vai manter aquela vibração positiva que você está e que porventura deu uma oscilada. Então, pra isso, é importante, os médicos na Europa, os médicos nos Estados Unidos, eles indicam o EFT, o EFT, ele foi sintetizado, esses pontos, né, há 24 anos, gente, não é de hoje que isso acontece, né, e eles fizeram uma pesquisa, aí vem a parte científica, eles fizeram uma pesquisa de amostra de sangue da pessoa antes do EFT, a pessoa depois do EFT. Antes do EFT, o sangue ficava tudo aglutinado, as moléculas ali, depois do EFT ficava fluídas as moléculas, sabe, como se fosse uma verdadeira harmonia, sabe? Então, tem um efeito realmente físico, né, pra quem não acredita nessa questão de meridiano, volta os vídeos, vai lá entender o que é energia, nós somos energia, né? Então, esses pontos, eles estão relacionados com a energia, quando você vibra esse toque, a membrana celular, ela tá captando esse tipo de frequência, mandando informação pra dentro da célula, desencadeando atitudes e comportamentos. Então, isso organicamente acontece, né, porque a nossa célula, ela capta as informações através da vibração ali da membrana, ela tem antenas, conforme aquela vibração, ela desencadeia hormônios X, Y, Z. Se é na sobrevivência, se é no estresse, se é no medo, ela desencadeia alguns hormônios. E se é na felicidade, se é na alegria, outros hormônios. Então, quando você faz esses toques, né, começa aqui, você faz os toques, você tá escutando o problema, você tá reassociando esse relaxamento, porque isso dá um relaxamento, você está organicamente sentindo o relaxamento e reconectando aquela emoção anterior, da crença anterior, com novas sensações. Então, existe uma interação muito profunda. Por isso que lá fora é muito indicado você fazer pelo menos cinco minutos quando é uma questão de doença, uma questão séria, quanto uma questão psicológica, quanto uma síndrome do pânico, o medo de dirigir. Tem uma série de pesquisas comprovando, inclusive essa que eu falei do sangue, né, do antes ou depois, como é que fica, né? Isso assim, encerrou por terra. E em relação também a você pensar, ah, mas eu tenho que acreditar, né, aproveitando o gancho sobre as medicinas vibracionais, vocês sabem que lá nos Estados Unidos não é de agora. Existe a cirurgia placebo. A cirurgia placebo, que você pode falar, ah, tem que acreditar, ah, a homeopatia tem que acreditar. Não, gente, não tem nada disso. Existe a cirurgia placebo. Quando a pessoa não pode fazer uma cirurgia porque é risco, eles colocam sem a pessoa saber. Eles colocam, porque eles têm o estudo e eles têm o critério. Então, sem a pessoa saber, eles põem na tela como se a pessoa visse a cirurgia dela, porque aquela parte do corpo nem não está lacinada para dizer que é ela, né? Então, ela crê que é ela. Eles passam todo o procedimento da cirurgia e depois a pessoa tem todos os curativos referentes àquela cirurgia que ela precisou. Gente, presta atenção. 75% tem resultado efetivo. É muito mais do que a metade. Duas coisas têm resultado efetivo e nós não estamos sabendo disso. Então, a gente tem que... Você quer mexer com crença, você quer mexer com lei da atração, você tem que reformular todos os seus conceitos que você aprendeu. Vai no primeiro vídeo, vai lá entender por que a gente aprendeu dessa forma por que é difícil a gente compreender, mas, ao mesmo tempo, a insistência, o hábito, vai fazer com que você suba degraus da sua consciência para você conseguir se alinhar àquilo que você quer, conseguir manter o seu organismo equilibrado, conseguir ver novas formas de aprendizado daquela circunstância negativa a qual você passou. Então, é muita coisa interessante, gente, que está por trás de tudo isso que nós começamos aí, que deu esse boom de há dois anos para cá sobre a lei da atração, sobre o roponopono, sobre a meditação, que já era muito antigo, né, gente? Não é de agora, mas tem muita coisa por trás. Então, isso que eu queria passar para vocês, essa técnica, ela pode ajudar tanto numa dor de cabeça, quanto numa diabetes, quanto numa questão de crença que você está lá querendo conseguir a sua casa, você está lá querendo fazer lá seus exercícios, sua meditação, e aí a crença do nosso subconsciente vai lá e puxa para o conforto, para aquilo que ela acha que é o mais certo para te proteger e fala, não, você está falando abobrinha, isso não é para você, né? Então, você faz o EFT, às vezes, não é no dia que você sente a melhora, mas você já está energeticamente melhor. Creia nisso, porque quando você toca os pontos, é imediato essa mensagem celular e essa mudança de energia. Para mim, já aconteceu. Deu curar uma dor de cabeça instantaneamente. Então, eu fiz lá, eu estava preocupada, tinha mudado uma professora de uma escola e eu já tinha passado por aquela situação antes, já estava antevendo que não ia dar certo e comecei a ficar com dor de cabeça. Então, eu removi toda a ansiedade, preocupação referente àquele assunto. Passou-me a dor de cabeça, porque na psicossomática, os nossos sintomas, eles dizem daquelas emoções que a gente viveu. Eles são como o painel do carro. Você ainda é luzinha e está ligado àquilo. Então, não é à toa que você tem, por exemplo, tosse, alguma coisa você queria pôr para fora e você não pôs. Então, o organismo vai procurar algo mais similar àquela emoção travada e aí vem a tosse, por exemplo. Porque conforme a nossa percepção vibra nas nossas células, conforme aquela emoção, as células vão decadear certas proteínas, vão ativar certas proteínas e vão conduzir o comportamento. Então, se você vive uma situação ruim, você destrava aqueles genes relacionados à doença. É tudo uma máquina muito maravilhosa que é o nosso ser. E envolve tudo. Envolve a parte energética, envolve a parte biológica, envolve a parte psicológica. Então, o EFT pode ser, retomando, para uma dor, quanto para uma crença que você queira trabalhar, que esteja te impedindo, te auto-sabotando, por uma boa intenção. E lá fora, isso é muito utilizado, gente. Muito utilizado, pesquisado. É científico. não tem essa de psicológico para se acreditar, não. Eu já vivenciei algumas situações, vou contar duas, como é interessante essa parte de agupuntura de meridianos. Eu tive um gato, uma vez que ele teve um cálculo na bexiga e ele tinha que passar a sonda para fazer o xí. E aí, ele foi um dia, no dia seguinte não saiu, no dia seguinte não saiu, e eu falei, gente, daqui a pouco vai estourar a ureta do gato. E aí, que há muito tempo atrás, quando eu tinha o site que até hoje tem veterinários no divã.com.br, foi quando eu descobri o benefício da acupuntura, eu chamei um acupunturista e ele veio e falou, não, isso aí é a falta de tonos na bexiga. Quando passa a sonda, ela vai tirando tonos da bexiga. Tum, tum, tum. Pois a agulha acabou. Fez xixi, gente. Então, assim, sejam críticos a tudo aquilo que vocês veem. Abram possibilidades. Nem tudo é psicológico, né? E muitas vezes, a grande parte, vamos dizer, dos nossos médicos, o pessoal da área de saúde e da área farmacológica, é lógico, tem uma intenção no mercado por trás, né? Então, não tem interesse que a gente saiba dessas conexões. E também é um pouco cultural. A gente aprende, né? Desde lá de trás, como eu falo em outros vídeos, as matérias em separado, a gente não integra. E na hora a gente quer uma coisa, tem que integrar tudo, você fala, não sei integrar. que eu aprendi tudo desconectado. Então, tem muita coisa interessante, muita comprovação científica, tanto que, para vocês terem uma ideia, antigamente, a acupuntura não era nem aceita na medicina veterinária, nem indicada, vamos dizer assim. Depois que eles descobriram a eficácia, o que eles fizeram, eles tomaram como matéria para eles. Então, se você quiser fazer um curso de acupuntura para animal, só pode se você é veterinário. Então, você vê como é que andou a coisa. Então, esse era o caso que eu ia contar do meu gatinho, que funcionou, quer dizer, uma questão é dos profissionais da área de medicina compreenderem, entenderem, se aprimorarem nessa parte, para também não ficar lascando só remédio em tudo quanto é situação, quando, de repente, uma sessão, duas, três de acupuntura ajudaria muito e não teria feito colateral. Ainda bem que eu tive essa sacada e poupei o meu gato de sofrimento e a semana inteira passa a sonda. E uma outra situação que aconteceu comigo foi que eu tinha passado, ainda não conheci o EFT, foi acho que uns 15 anos atrás, antes de eu começar com a meditação, que aliás foi por causa desse meu gatinho que teve problema, que ele tinha uma perninha torta, ele chamava Tama por causa do Buda, e foi por conta dele que eu comecei a meditar para curá-lo e cheguei onde eu cheguei que estou até hoje fazendo os japa-malas. Mas então, teve uma época antes dele que eu passei por uma tensão muito grande e eu dormi com o dente travado, tomei um remédio para aliviar a dor. Esse remédio começou a me dar coceira. Aí passou a dor e começou a me dar coceira. Eu tomei um remédio antialérgico. O que aconteceu? Começou a dor do dente. Eu falei, não, possível. Aí eu chamei o acupunturista para fazer uma sessão. Gente, eu já tinha tomado quase meio vidro de antialérgico por causa da coceira. E aí voltava a dor do dente. O que aconteceu? Ele fez os pontos de acupuntura duas vezes, gente. Duas sessões. Passou, não tomei mais remédio. Então, assim, essa visão errada que a gente tem sobre meridiano, que isso não é exemplo que você não pega, volta os vídeos que eu falo de energia, que a energia é válida só o Wi-Fi, né, e tal, aquela que vem na TV a cabo. Não, é isso não, gente. Energia é energia. Funciona, tem pesquisas. Esse EFT que eu estou passando para vocês teve a comprovação científica, a amostra de sangue antes da pessoa fazer a amostra de sangue e depois. Então, existe um estudo e você vai estar se beneficiando. Gente, simples. Eu libero do meu inconsciente. Seja lá o que você quer liberar. Eu libero do meu inconsciente. Seja lá o que for. Eu libero do meu inconsciente. Eu libero do meu inconsciente. Eu libero do meu inconsciente. Segura no pulso. Paz. Então, esses são os pontos. Faça. Seja uma crença que você está querendo alcançar alguma coisa e não consegue. Seja um medo de dirigir. Seja um medo qualquer. Seja uma dor. Muitas vezes a dor ela faz com que a gente atraia certa atenção das pessoas. Então, o que está acontecendo com essa dor? O que ela está querendo me ensinar? Então, sabe o que você pode fazer? Você pega um papel. Você escreve aquilo que você quer. e faça de conta que você é o seu psicólogo. Eu quero comprar XYZ e eu não sei por onde começar. Aí você se pergunta o que você precisaria? Vamos supor dinheiro. Você tem esse dinheiro? Não. Como você acha que você vai conseguir? Ah, eu acho que não vai dar. Eu vou ter que trabalhar a vida inteira e não vou conseguir. Pronto. Você achou já a sua crença. Aonde está te impedindo? Não importa a minha idade. O dinheiro é abundante para mim. Ele vem fácil. Eu consigo me conectar com N situações que me tragam abundância. Não importa o tempo. Não importa a minha idade. Isso não é motivo para eu desacreditar que esse dinheiro X que eu esteja precisando vá aparecer para mim. Não importa a minha crença. não importa a minha idade. Referente a esse dinheiro que eu preciso eu libero toda essa crença que diz que é impossível de eu conseguir esse valor para mim. E aí você vai entendeu? Pronto. Você já achou. E você pode continuar desmembrando. É o dinheiro. Eu acho que eu sou muito velha para conseguir esse dinheiro em termos de trabalho. Então você já está achando que esse dinheiro só pode vir através do trabalho. você já está limitando possibilidades. Eu libero do meu inconsciente toda a crença de que o dinheiro que eu preciso só possa vir do meu trabalho. Eu libero do meu inconsciente a crença de que o dinheiro que eu preciso só possa vir do meu trabalho porque tem N possibilidades dele vir. Eu libero do meu inconsciente a crença de que esse valor que eu preciso só pode vir do meu trabalho. Eu libero do meu inconsciente e você vai paz e faça e observe que amanhã você já vai acordar melhor, o resto do seu dia vai estar melhor. Então, faça essas perguntas. Quando você começa a perguntar a respeito daquilo que você quer, você vai descobrindo aonde estão as crenças. Então, às vezes a pessoa quer, por exemplo, comprar uma casa, mas aquela casa custa muito mais daquilo que ela tem. Então, olha quanta crença embutida. Esse dia só pode vir do meu trabalho, pode sim vir por impossibilidade. Já aconteceu muitas vezes comigo, de eu receber coisas que eu não estava esperando, de sorteios que eu nem esperava, sorteio da Nota Paulista, aquelas coisas. Veio assim bem na hora que eu precisava. E não é uma maneira racional de você pensar que vai vir, mas eu sempre trabalhei essa questão de liberar as possibilidades. E elas vêm por N meios para você, aquilo que você precisa. Então, pode ser que você tenha crenças. Em relação a da onde vem esse dinheiro, então você tem que liberar essas crenças e você usa o FT. pode ser que você se ache velho demais para a situação. Não fica travando aquela coisa do medo de, ah, eu tenho pouco tempo, não vai dar mais tempo, não nessa vida. Isso tudo vai te fazer ficar frustrada e você vai viver ao longo da sua vida com frustração. Então, existem várias crenças que quando você escreve nesse papel, você vai descobrindo. Então, você pega lá no assunto que você quer, vá se perguntando e desmembrando as respostas, e aí você vai achar o mapa de todos aqueles sentimentos. Você vai lá e você trabalha e libera do seu inconsciente cada um deles e faça todo dia. Faça todo dia, seja de manhã, antes de dormir, ou mesmo quando você vai fazer o Ho'oponopono, se é para alguém, se é para alguma mágoa, se é porque você ainda não percebeu a utilidade ou aprendizado daquela experiência, faça antes de você começar o Ho'oponopono, você já vai dar uma energia melhor para você praticar o seu Ho'oponopono, lembrando que não precisa do Japamala, mas tem pessoas que gostam do Japamala porque, assim, é uma lembrança ali, é um post-it na tela do computador para lembrar que você tem que fazer. Não é a questão do Japamala, ao longo do dia você praticar o ensinamento deles, que é a gratidão. No último vídeo eu comentei sobre isso. Então, não vou deixar esse vídeo tão longo, mas eu acho que eu passei o suficiente, existem comprovações, lá fora se usa para todas as doenças, para todos os tipos de problemas emocionais. E vocês já viram os pontos, agora é só pôr em prática. Põe em prática, faça todo dia, pegue ela a sua crença, trabalhe esses pontos, além de todas as outras técnicas que vocês vêm individualmente fazendo. E isso, com certeza, vai melhorar a sua energia, tá? Eu quero agradecer a todos, todas as perguntas que o pessoal manda pelo WhatsApp, que fica uma coisa mais privativa, né? Eu vou, estou anotando todas, vou fazer mais vídeos escondendo as perguntas. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, para ficar atualizado dos próximos vídeos. E até mais! Um grande beijo! 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 Obrigado.